Então, a ansiedade, ela nos atrapalha em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente vive de forma ansiosa, eu vejo muito isso nos meus atendimentos, as pessoas buscam resultados imediatos, elas querem correr para fazer tudo, elas têm aquela sensação de falta, de urgência, de escassez. E se você conhece um pouquinho da física quântica, se você estuda um pouquinho aí das leis do universo, você sabe que tudo é energia, inclusive nós. Então, se eu me sinto a maior parte do meu tempo ansioso, querendo fazer tudo rápido, qual é a energia, qual é a vibração que eu estou entregando para o universo? É uma vibração de escassez. Então, naturalmente, essa escassez, essa energia de escassez, ela vai voltar para mim. É isso que a ansiedade faz. Então, como é que eu controlo a ansiedade? Como é que eu elimino a ansiedade da minha vida? O primeiro passo é observar. Falei isso na live de ontem de manhã, né? Que a meditação ativa, ou a meditação, ela traz essa percepção de perceber quais são os sentimentos que você está sentindo agora, quais são os pensamentos. Porque a ansiedade, ela está muito ligada ao pensamento que está lá no futuro. Geralmente, a pessoa que é muito ansiosa, ela está querendo resolver alguma situação, algum problema que ela esteja vivendo, e a mente traz aquela informação repetidamente para ela. Ela quer resolver. E como ela não tem o controle desse problema, ela não sabe muitas vezes como vai resolver, ela fica com o pensamento lá no futuro repetindo, né? A mente fica repetindo aquela mesma história. E essa repetição desse pensamento, dessa história, gera então essa emoção, esse sentimento aí de ansiedade. Bom, para eliminar a ansiedade, tem que perceber, tem que perceber o que você está sentindo, tem que perceber qual é a história que a tua mente está te trazendo. Eu uso, tenho falado muito aqui dentro do YouTube, aqui no Instagram, eu uso a meditação ativa. Hoje eu uso as mandalas como ferramenta de meditação ativa para concentrar...